A transformação em economia digital em Cabo Verde estiveram esta semana no centro do debate na Casa Parlamentar. Para dinamizar a economia digital, o Executivo implementou vários programas focados no setor das TICs. Um desses programas é o Cabo Verde Digital, que elegeu seis novos embaixadores que terão a missão de promover os serviços e influenciar as políticas para a transição digital. O Jornal de Domingo falou com um desses embaixadores, o Hélio Varela, um experto no mercado tecnológico cabo-verdeano, que propõe novas políticas públicas para transformar digitalmente o nosso país. O futuro é digital e a pandemia provocou um boom no Nasdaq, a bolsa que comercializa as empresas digitais, multiplicou os serviços e produtos que hoje temos nas nossas conexões móveis e Cabo Verde também navegou nesta onda digital. A chamada economia digital pode ser uma via para a diversificação económica de Cabo Verde. O mercado cabo-verdeano não tem grandes empresas tecnológicas, tem sim empresas que tentam sobreviver neste setor e isso não quer dizer que elas vão ter que fazer o switch-off, o mercado é que precisa de ser reconfigurado. Os financiamentos que saem do Estado, os financiamentos do Banco Mundial, deviam proteger empresas de capital nacional. O banco devia ter uma capacidade de financiar intangível, empresas que não têm coletoral para garantia suficiente para o banco emprestar, devia estar políticas públicas com suporte ou avenças do governo, de poder permitir que essas empresas possam fazer um investimento, possam ter acesso ao crédito. Se não fizermos isto que aconteceu com o Nozi, ou seja, dar o mercado privado em Cabo Verde, em condições vantajosas para o empresariado, para as startups caboverdianas, não vai acontecer. E para fazer esta transição tecnológica, o governo lançou várias iniciativas. Uma delas é o Cabo Verde Digital, que escolheu embaixadores para ajudar na influenciação de políticas, ajudar no coaching dos jovens que querem seguir o negócio das TIC, permitindo a criação de um ecossistema de startups caboverdianas. Elio Varela tem 30 anos no setor das tecnologias, no público e no privado, conhece muito bem o meio, é um dos embaixadores escolhidos e quer ajudar a economia caboverdiana a ser mais online. É possível criar políticas que suportem, que apoiem, que investam nas empresas deste setor, que hoje, penso eu, ainda não está a acontecer de forma que devia acontecer. Temos empresas nesta área que lutam anos a fio para sobreviver. Para sobreviver. Portanto, eu espero, como embaixador, ajudar a sensibilizar nesta matéria a importância. Eu vivi em Cabo Verde um exemplo onde, quando se dá condições aos caboverdianos, ou empresas caboverdianas, têm-se resultados. Eu fiz parte de um projeto chamado NOZI, que ainda está vivo, não é? Esse projeto teve um sucesso enorme. Mas teve um background financeiro do Estado que ajudou também, de uma certa forma, a consolidar a marca. Não é um background financeiro só. E é isto é que eu estou a dizer. Repara, é importante perceber, estudar o que aconteceu com o caso do NOZI e passá-lo para o privado. Não foi só o apoio financeiro. O que aconteceu no NOZI foi que várias áreas públicas consignaram, adjudicaram de forma direta para um grupo que se chamou NOZI. Então eles tinham mercado, foi-lhes dado um mercado, que era o mercado público, para desenvolver. Por isso é que conseguimos fazer produtos fantásticos, como o SIGOV, como o sistema eleitoral. Isto não surgiu do nada. O setor das novas tecnologias do continente africano está a crescer. É o maior mercado de penetração de internet em todo o mundo. E numa semana em que a economia digital subiu ao Parlamento, Elio Varela diz que os políticos devem chegar a um pacto de regime sobre o setor digital. É fundamental que haja uma visão de longo prazo. O nosso sistema educativo tem que mudar. A forma como ensinamos os alunos hoje já não é a forma como as crianças querem aprender. Os teus filhos não querem aprender desta forma que estão a aprender as escolas. Porque o mundo da internet já lhe mostrou que é possível ganhar conhecimento com as tecnologias de uma forma muito mais rápida e muito mais interessante. Então é preciso fazer essa transição da educação para o sistema digital. E os embaixadores digitais vão ajudar a dar o clique.